E aí galera do violão, nesse vídeo vou passar uma pequena frase de G7 indo para Dó Começa em G, o G se torna dominante e resolve em Dó Então vamos lá G, o G, o G, o G G, o G, o G, o G Bom galera, agora vamos entender a frase Eu fiz o G, D, G, que está dentro da formação do acorde de G Só que o G se torna com o 7, então vou alcançar a 7 aqui G, D, G, G, Fiz um cromatismo Se eu fosse usar as cordas presas seria assim Mas eu usei as cordas soltas Eu usei uma pequena pentatônica aqui Pentatônica que eu vou falar em outros vídeos Como eu posso adicionar essas pentatônicas na baixaria Bom, faz parte da escala E eu alcanço o Dó em cromatismo Bom, depois que você pegar essa frase Eu aconselho você passar uma semana Tocando, treinando ela Entendendo um pouco melhor Até ela fazer parte do seu vocabulário É dessa forma que eu estudo E dessa forma que eu indico Que os meus alunos estudem A outra dica é você passar essa mesma frase Para outras tonalidades No caso aqui o Fá Como eu disse aqui que era o power cord Vou fazer aqui em Fá Fá, Fá 7, indo para Dó Então seria Se eu pegar assim o Lá Bom, agora vamos raciocinar Já peguei Em Ré seria com Ré Ia ficar muito agudo Então vai ficar muito feio Usando as cordas agudas Para fazer baixaria Então você pode adaptar É daí que surge As suas próprias frases Você vai copiando, copiando Até criar as suas frases Então Já resolvi Indo para o grave Então você pode variar E incrementar Então é isso galera Se inscreve no canal E deixa o like Você fazendo isso O YouTube reconhece Que o conteúdo é de qualidade E assim ele vai indicar Para outras pessoas Caso você queira se aprofundar No violão Eu vou estar deixando Meu WhatsApp na descrição do vídeo E a gente pode tratar Com aulas via Skype Na aula via Skype Além de você ter Meu acompanhamento Em vídeo Orientação Eu tenho um material Todo com cronograma Com partitura E guitar pro Guitar pro Que você pode ver A partitura de forma lenta E rápida Com toda a tablatura Então é isso galera Espero que tenham gostado Do conteúdo E até mais E até mais